Então você vai me dar uma palavra, uma outra palavra com o Lá. Lá, lama, lama. Lama, lama, muito bem. Lá, ma. Também tem Lá. Agora uma outra palavra, com o Lá também. Sala. Sala, isso, Sá, Lá. Também tem Lá, certo? Então, vejamos. Lá, de laranja, Lá. De lama, Lá, de sala. Agora faz um círculo aqui em volta, de todos os Lás. Isso. Isso, perfeito. Agora nós vamos passar pra palavra doce. E você vai me dar uma palavra com Dô. Uma outra palavra com Dô. O que foi, Sá? Me veio uma palavra com Dô. Como doce. Sá, Sá, o que você tá me olhando desse jeito? E eu? É, Sá, Sá. Vamos continuar. Me veja uma palavra com Dô. Eu quero dizer uma coisa pra senhora. Diga. É uma coisa muito difícil que eu quero falar pra senhora, mas eu tenho que dizer, eu preciso falar essa coisa, eu tenho que dizer pra senhora uma coisa que eu tenho que falar pra senhora. Eu tô pra dizer isso muitas vezes, eu já quis falar pra senhora, mas... Desde que a senhora veio dar aula lá na escola rural, que eu tenho uma coisa que... E eu fico assim, 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 é uma coisa tão... que fica assim, me dá... E me agarra, que me dá... Assim me parece que meu coração quer sair pra fora do peito, as minhas pernas ficam bambas, ficam tudo tremendo. E eu não consigo falar, mas eu preciso falar essa coisa pra senhora. Se eu não falar é porque eu não sou um homem mesmo. Se eu não falar, eu nem gente não sou, eu não sou nada e eu tenho que falar essa coisa pra senhora. Se eu não falar é porque eu sou um bicho logo de uma vez. Eu preciso falar pra senhora. Jota. E eu não sei o que você vai dizer, Sassá. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda. É uma coisa que eu tenho que falar pra senhora. Me tá apertando tanto no meu peito. É uma coisa tão doída. É uma coisa tão verdadeira que eu tenho aqui no meu peito. Que eu preciso falar pra senhora. Me ajuda. Eu vou falar. Eu vou. Professora. Dona Crotilde. O Severo ganhou. O Severo ganhou. O Severo ganhou, Sassá. O doutor Severo ganhou, Sassá. Não é bom. Sassá, pega aquele foguete e vai soltar, Sassá. O Sassá comprou um foguete, sabe? Pra quando o doutor Severo ganhar essas eleições. Eu vou buscar pra você, Sassá. Peraí. Eu acho que a aula terminou. Solta, Sassá. Vai soltar o foguete? Vai, Sassá. Vai. Solta o foguete. Que foi, homem? Anda, vai soltar o foguete? Solta, Sassá. 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 Solta, Sassá.